No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o melhor servidor de Dragon Block C, onde tem um modo história muito divertido, saindo da saga clássica até chegando no Dragon Ball Super. E hoje a gente vai ver uma nova saga, a saga do Broly, do filme de Broly, olha que coisa incrível. E bom rapaziada, eu quero falar pra vocês que eu estou aqui no servidor do DBC Champions. Pra quem acompanha o canal sabe que eu jogo bastante aqui nesse servidor, tanto que eu já tô até upado, aqui na minha forma base eu tenho 39 milhões de Battle Power. Ou seja, eu tô muito forte. E esse daqui é o meu status atuais, aonde eu foquei bastante em STR e com, upei um pouco o meu dex, que é a defesa, e de resto eu não upei muito. Até porque a minha classe é a classe de guerreira, aonde você vai dar muita porrada galera. E eu me criei aqui como meio saiyajin cara, sim eu estou aqui como meio saiyajin. E rapaziada, é bem importante vocês assistirem esse vídeo. E o meu objetivo galera, é vir aqui no Trank Saga e conseguir fazer a saga do Broly, o lendário super saiyajin. Que no caso, foi a última saga que saiu aqui desse servidor. Mas eu não vou fazer ela agora, porque eu preciso falar com vocês galera. Logo logo, mais pra frente, eu vou fazer uma série aqui no canal com todos vocês nesse servidor. Então todas as informações tá aqui no comentário fixado, eu recomendo vocês assistirem esse vídeo. Porque agora, eu vou mostrar um pouquinho do servidor pra vocês entenderem. Bom, aqui no servidor do DBC Champions, é um servidor bem grandão. E aqui no começo, já tem algumas informações. Que no caso, é te ensinando a jogar. No barra ajuda e no barra menu, e você pode conseguir o seu TP inicial. Que no caso, é aqui com a Kefla, que você consegue os seus training points iniciais. Que tem aqui ó, o TP inicial, o TP diário, o TP semanal. E aqui também tem o Gohan, que te fala da ajuda inicial. E fala bastante coisa sobre o servidor. Então se você vir aqui e dar um barra menu galera, você consegue ver tudo que esse servidor tem. Mas eu vou tá ensinando pra vocês a farmar e ficar forte. E mostrando o básico do servidor. E a primeira coisa que eu recomendo pra vocês galera, é vir aqui e digitar esse comando aqui ó. Barra Warp Guru, porque esse comando vai trazer você com o Guru. Que no caso, é o grande parteriarca de Namekusei. E falando com ele, ele desbloqueia o seu potencial. O meu já tá desbloqueado, como eu falei pra vocês, e eu jogo bastante. Eu também recomendo vocês galera, dar um barra warps. E conhecer os mestres tá, porque aqui tem os mestres principais e todos os mestres de Dragon Ball. E no caso galera, os mestres são quem te ensina algumas skills. Tipo Bardock pode te ensinar aqui o Zenkai. Que nem agora, eu peguei aqui a missão do Zenkai. Você vai pegando um quest pra tá fazendo galera. Ó lá ó, tipo aqui ó, você vai e faz aqui a quest. Aí você vai conseguir o seu Zenkai né. Mas isso se você for passando várias e várias quests. Que nem essa é a minha primeira quest aqui galera. Eu tenho que derrotar todos. E eu já derrotei. Então eu volto lá pra falar com o mestre. E falando com ele aqui, eu vou concluir a primeira missão. E pego a outra missão de Zenkai. É mais ou menos assim que você vai aprendendo. E fora também que tem os mestres normais né galera. Deixa eu vir aqui dar um barra warps. E clicar no mestres DBC. Você consegue vir aqui onde tem todos os mestres. Tipo o Gohan, que pode ensinar algumas skills. Ou até mesmo algumas técnicas. E vários outros mestres. Tipo Babidi, Cell, Frieza, Whis e etc galera. Aqui você consegue comprar algumas coisinhas. Pra você conseguir dinheiro tem aqui o barra warps mina. Que é onde você vai minerar ó. Tipo aqui tem as minas de esmeralda. Se eu não me engano galera, tem uma sequência de mina pra você minerar tá. Eu não sei se você já consegue ir direto na esmeralda ó. Que nem eu não posso ir na esmeralda. Você começa na mina mais básica mesmo. Que é a mina de redstone. Você vem aqui ó, e vai minerando e você vai conseguindo dinheiro. E esse dinheiro é útil pra você comprar algumas coisas no servidor. Tipo por exemplo, se você vir aqui dar um barra plot galera. Tipo comprar o seu terreno galera. Se você vir aqui dar um barra warps. Aqui tem as plots. E as plots é no caso pra você comprar o seu terreno. Tipo assim ó, barra plot alto. Essa daqui é a minha plot galera. Ou seja, é o meu terreno. E se você for vendo pros lados. Tem vários e outros terrenos né. Onde os caras vão fazendo farms. Pra tá conseguindo bastante coisa né galera. Bem coisas de dragon block C, servidor de rank up e etc. E o dinheiro óbvio você também pode usar na loja né galera. Porque tem a loja de ir. Onde você consegue comprar alguns itens. Tem o site que é pra você conseguir o seu VIP. Formas, cash entre outros. E também tem o champion shop. Que você consegue comprar algumas coisas galera. Que é bem importante. Tipo passo de temporada. Bônus de experiências. Cápsulas. Habilidades. E mais ou menos assim galera. Vocês estão me entendendo. E é claro que como todo servidor de dragon ball galera. Também tem as missões né. Tem aqui as missões no nível fácil. Nível médio. Nível difícil. E o nível deus. Como eu já tô muito forte galera. Eu vou vir aqui no nível deus. E eu vou tentar derrotar os amas. Porque aqui tem vários e vários amas ó. Você vai meio que derrotando esses bichinhos aqui galera. E você vai pegando tipo essas orbs aqui que eu tô. Essas orbs te dá TP. Você vai ganhando TP. Que no caso é seu training points. Só que eu não consigo usar galera. Porque eu não tenho nível 35 né. Já começa daí. Então você tem que meio que ir acompanhando o seu nível. Como você vai ser iniciante no servidor. Você vai pegar uma missão fácil né. Você vem aqui. Pega a missão fácil. Farma aqui o seu TP galera. Ganha seu TP. E vai meio que ficando mais forte. Que nem todo dragon ball tem. E esse servidor é claro que tem um passe temporada. Se você vir aqui digitar um barra passe. Você consegue ver o seu passe temporada. E é bem legal esse sistema de passe. E aqui tem várias outras coisas também né galera. Que nem tem os desafios. Pra você fazer alguns desafios. Tem a maestria. Pra você ir aumentando sua maestria. Temos os bosses mundial. Todos os dias você pode derrotar um boss mundial. Às 7 horas da noite. Isso é bem legal. Temos aprimoramento. Os kits né galera. Óbvio que vai ter os kits. E o legal é esse aqui ó. Fontes mágicas. Se você vir aqui dar um barra warp fonte. Você vem aqui na fonte mágica. E se você tiver alguma coisa. Se você vir aqui dar um barra fonte. Você consegue abrir a fonte mágica ó. Fonte mágicas galera. Eu ativei. Eu não sei o que vai acontecer. Mas aqui 8 minutos. Vai meio que ficar pronta a minha fonte. E eu vou pegar eu acho que um cristal de energia luminosa. Então é bem legal esse sistema aqui de fontes. Mas o legal desse servidor galera. É a saga tá. Porque tem a saga principal. Que é do clássico ao céu. Ainda tá em desenvolvimento. Mas é bem divertido fazer a saga. É muito diferente do padrão Dragon Block. Então vale muito a pena você vir aqui jogar essa saga. Sério. Pra quem assiste os vídeos do canal. Já viu eu fazendo essa saga algumas vezes. Temos aqui também a saga do Bardock. A saga do pai de Goku. Que é o Bardock 2 né. Porque aqui tem a saga do Bardock. Que me deram o Super Saiyan 1. Aí tem aqui a saga do Bardock 2. E temos a última saga. Que é a saga do Broly galera. E é a saga que eu quero estar jogando. Até porque eu já vim aqui pra um planeta diferente. Onde tem o Rei Cold aqui ó. DLC Broly capítulo 1. Eu não consigo falar com ele. Tem aqui o pai do Broly. Que tipo meio que fala o negócio do Rei Medita. Com o Paragas que é o pai do Broly. E ver que o Rei Medita. Expulsando o Broly aqui desse planeta né galera. O problema é que eu já fiz a missão número 1. E eu tô na missão número 3 né. A missão número 1 normalmente. É você encontrar o Broly tá galera. Você tem que encontrar o Broly. E eu tô nessa missão aqui ó. Invejando o poder de Broly. O Rei Medita manda o filho de Paragas. Para outro planeta. Inóspito. Provocando a ira do Sérgio. Encontre o planeta Vampa. Na real eu tô na missão 1 eu acho galera. Caraca. Então eu tenho que vir aqui ó. No cristalzinho que tem vários outros planetas. E aqui tem o planeta Vampa. E como vocês podem ver galera. Já tem aqui ó. Vários e vários outros personagens. Complete o Invej capítulo 1 galera. Eu só tenho que aprender aonde eu completo o capítulo 1. Será que é com o Broly aqui? Não é com o Broly. Não é com nenhum deles. Mas tem uma forma de eu conseguir ajuda. Usando esse comando. Barra Saga. Aqui a bússola meio que aponta galera. Pra onde eu tenho que ir. Eu não sei se eu tenho que derrotar esse bicho. Pra completar aqui esse primeiro capítulo galera. Que é um bicho meio forte aqui. Tanto que eu acho que eu vou ter que até me transformar. Pra derrotar esse bicho galera. É eu acho não. Eu tenho certeza que eu vou ter que me transformar cara. Como eu sou meio saiyajin galera. Eu vou usar aqui a forma mística do Gohan né. Que é uma forma muito irada. E é uma forma que já vai me deixar até que forte. E vamos ver se eu consigo derrotar esse bicho aqui agora galera. Vamos ver. Tá difícil galera. Não consigo nem com a forma mística. Então eu vou ter que apelar um pouco. Tá já subiu até que bastante meu nível de poder galera. Mas será que mesmo assim não vai ser o suficiente. Pra eu derrotar esse bicho? Ah foi o suficiente sim. Mas não é aqui que eu completo a missão. Eu tenho que descobrir como eu completo essa missão aqui. Galera essa daqui era a nave aonde eu tinha que vir né. E eu consegui completar aqui essa missão. Então creio eu que eu já acabei aqui esse capítulo né. Tanto que eu tô aqui no capítulo 3 de derrotar um monstro. Rapaziada eu sou muito burro cara. Eu sou muito burro. Eu tinha que encontrar uma nave. Que no caso era essa nave aqui. Aí ele me passou outra missão. Que no caso é essa missão aqui ó. Vamos ler ela. Paragos encontra seu filho Broly. Que havia derrotado um monstro assustador. Encontre-o no planeta Vampa. Agora sim eu tenho que ir pro planeta Vampa mano. Sou meu Deus. Sou desprovido de inteligência né. Mas isso que é o legal do Dragon Block. Agora a gente vai vir aqui. Vamos ir para o planeta Vampa. Creio eu que a minha missão agora é encontrar o Broly. Será que é falar com esse cara? Não. Eu acho que é falar com o Broly. Esse daqui pode ser um monstro. Ou não galera. Eu não sei. Mas tá falando que eu tenho que derrotar oito monstros. Será que é esse dinossauro? Deixa eu ver se conta se eu derrotar esse dinossauro aqui galera. Ah eu tenho que derrotar então oito dinossauros galera. Esse era o monstro que o Broly enfrentou. Que legal mano. É porque as missões ficam uma perto da outra. Aí as vezes você não consegue saber né. Mas agora eu já sei que eu tenho que tá derrotando oito dinossauros. Só esperar eles nascerem de novo. Será que eu consigo então falar com esse Broly? Não. Eu ainda não consigo falar com esse Broly. Mas é assim galera. Os dinossauros já nascem e vai de vapo né. Eu vou até criar um ataque de Ki. Pra ver se eu consigo derrotar ele no ataque de Kree. Vamos lá então. Eu vou criar aqui um tipo Blast. Ou um tipo Explosion. Também é legal galera. Mas eu vou criar uma Larg Blast. O nome vai ser Big Best. Vamos tentar criar Ki da melhor maneira possível né. Vamos lá. Criei o meu ataque de Ki. Será que eu consigo derrotar esses três dinossauros galera? Ah eu tenho que derrotar hein. Ataque de Ki ó. Ó. Porque tá como Deus a destruição galera. Que coisa maravilhosa. Só que eu não dou muito dano no ataque de Ki né. Tem essa porque eu não peguei nada meu Will. Mas eu acho que isso daqui é o suficiente. Pra levar esses dinossauros galera. Não é. Não é. É meu Will tá bem baixinho galera. Não é o suficiente cara. Pô me iludi tão à toa. Eu queria tanto derrotar eles com o ataque de Ki. Eu vou ter que derrotar na mão mesmo. Pra deixar de ser bobo. Eu acho que eu vou usar todo esse TP que eu tenho aqui galera. Pra upar meu Will por enquanto. Meu SPI aqui já tá até que legal. E eu não upei nada de Will. Então vamos upar aqui meu Will galera. E mesmo assim foi pouco minha quantidade de Will. Ah eu tô sem transformação. Eu não vou conseguir derrotar. Isso daqui é meio óbvio. Então vamos nos transformar aqui. No God? Ah no God não né galera. Vamos me transformar aqui no Blue. No Blue Xinka. Vambora. No Blue Xinka eu já consigo derrotar esses bichos. Só que o Blue gasta... Galera o Blue não compensa usar mano. Compensa usar mais o Deus da Destruição do que o Blue galera. O Blue gasta muito Ki véi. Eu queria saber porque o Blue gasta tanto Ki assim cara. Já o Deus da Destruição não gasta quase nada de estamina. Então compensa bem mais eu utilizar o Deus da Destruição. E da hora galera. Que quando eu vou ficando cada vez mais forte ó. Eu vou lá o crescendo moleque. Olha o bicho crescendo mano. Mas agora é só derrotar mais um dinossauro. Toma. Derrotado. E agora eu tenho que completar a missão com um Broly. Que no caso é falar com esse Broly aqui. Com esse Broly eu ganho mais uma missão. Mais ou menos assim que funciona a saga galera. Bem interessante tá. A minha próxima missão. Vamos ver qual é. Acho que eu tenho que pegar a próxima missão com alguém. Aqui ó. Peguei com um Broly. Com o resgate do Broly concluído. Era hora de fugir do planeta horroroso. Encontre. Encontre um no planeta vampa. Mas eu já encontrei o Broly aqui. Será que é esse Broly aqui que eu tenho que encontrar agora galera. É esse Broly aqui? Não. Não sei. É bom vir aqui e fazer isso galera. Ó. Complete Witch Beast. Tá. Meu inglês não é tão bom. Ah. Nave danificada. Que da hora galera. Olha lá. Capítulo 5. E agora eu quero ver qual é a minha próxima missão. Se no caso é falar com esse Broly aqui. Não. Não é. Galera. Todo mundo subiu daqui. O Goku tava ali com o Broly. O Broly sumiu também. Então pra onde será que ele foi? Que loucura. O Broly saiu fora galera. Olha lá. O Broly saiu fora. Nossa. Onde será que eu encontro o Broly agora? Deixa eu ver galera. Eu acho que eu tenho que encontrar o Broly agora em outro planeta. Que da hora. Eu acho que agora eu tenho que falar com esse Goku ou com o Broly. Não. Não é com nenhum deles que eu tenho que conversar. Vamos ver se é com esse Broly aqui então. Também não. Tá. Tem que descobrir com quem eu vou conversar agora né. Tem que descobrir o que tá acontecendo. E se eu não me engano galera. Agora é a parte que eu tenho que falar aqui com ele né. Com é. Com o Bardock. Que ele vai falar sobre alguma coisa. E eu peguei mais uma missão do Broly será? Peguei ó. Reunião do retorno de Bardock. Frieza pede para que os Saiyajins se reúnam. Um deles é Bardock. Um guerreiro poderoso da raça guerreira. Encontre-o no planeta Vegeta. Tá. Já encontrei aqui o Bardock né. Agora eu tenho que completar a missão com a Jini. A mãe do Goku. Vamos completar aqui a missão. E ganhei mais uma missão. Que eu acho que agora é falando com o Hadjits. Não. Não é falando com o Hadjits. Então eu não sei qual é a minha próxima missão. Ah. Era com a Jini mesmo. Que no caso é o fim do planeta Vegeta né. E a missão agora é derrotar essa super nova. Então vamos derrotar aqui a super nova. E falar com o Hadjits. Completamos. E o fim do planeta Vegeta. E agora a gente tem a missão Goku e Vegeta. Ah. Caraca. Que da hora galera. E tudo isso é DLC do Broly mano. Agora tem que ir para o planeta Terra. E falar com o Goku, com o Vegeta e com isso. Galera. Isso aqui é muito da hora mano. Tipo vai se conectando. Vai fazendo literalmente um modo história muito massa véi. E agora a minha próxima missão é vir aqui no planeta Terra. E achar o Goku e o Vegeta né. Eu acho que eles estão no planeta Terra. Na corporação Cápsula. Só que aqui tem várias missões aqui ó. Do modo história. Saga Céu. Aqui ó. Saga Z. Então eu tenho que tomar cuidado para onde eu vou achar. Eu quero ver onde eu vou achar galera. Barra saga. E tá falando que tá por aqui galera. Isso se ele estiver aqui no planeta Terra né. Eu tenho que ir em um lugar que o Izzy esteja por aqui. Eu acho que não vai ser no planeta Terra galera. Depois de muito tempo procurando. Eu encontrei. É sério galera. Eu tô uns 20 minutos procurando. Mas tá aqui ó. O Goku e o Vegeta. Então vamos me transformar aqui. E vamos tentar derrotar o Vegeta. Caraca. Eles estão fortes tá galera. Eu vou ter que me upar mais para fazer essa saga Broly hein. Toma. Derrotei aqui o Vegeta. Agora eu tenho que derrotar o Goku galera. Então. Vambora Goku. Vambora. Eu tô começando a achar galera. Que se eu não me upar mais. Eu não vou tancar a saga Broly tá. Tá bem difícil aqui. Já lutar contra o Goku e o Vegeta. Mas beleza. Consegui derrotar o Goku. E agora é só completar a missão com o Izzy. Eu ganho uma nova missão. Que é falando com ele de novo. Enquanto aproveitam a Ilha Tropical. Alguns desconhecidos acabaram roubando as esferas do dragão. Buma recebe uma chamada de Tranks. Dizendo sobre o assunto. Tá galera. Agora é sobre as esferas. Aí eu tenho que vir aqui e falar com o Tranks. Falo com a Buma. Para pegar outra missão. E a Buma vai falar onde tá as esferas né. Durante uma de suas expedições. Lemo e Shira encontram um sinal estranho vindo do planeta Vampa. Então temos que retornar ao planeta Vampa. Vamos vir aqui. Planeta Vampa. E se eu não me engano. Agora eu tenho que falar com eles. Aqui ó. Shiro. É isso aí mesmo. Peguei mais uma missão. Que no caso é uma missão do resgate do Broly galera. Durante a conversa de Paragas. E os dois soldados. São atacados por um monstro alienígena. Entretanto o Broly está ali para salvá-los. Que no caso o Broly não né galera. Eu sou o Broly aqui na história né. Que no caso é eu que vou salvar eles desse monstro aqui. Salvei. Eu tô usando a God. Tá explicado porque ficou tão difícil galera. Deve enfrentar o Goku e o Vegeta. Não tô no meu máximo de poder. Mas pelo menos concluí essa missão. E agora eu tenho que falar com o Broly. Broly controle. No refeitório da nave do Frieza. Um soldado acaba arrumando encrenca. O que enfurece Broly. Que é submetido a uma... Ih essa palavra aqui não pode hein galera. De choque controlado. Essa aqui a palavra não pode. O que eu tenho que fazer? Soldados. Ah agora eu acho que eu tenho que ir na nave do Frieza. Porque galera é muito interessante esse servidor. Porque ó vindo aqui ó. Eu vou pra nave do Frieza. E a nave do Frieza é bem grandona galera. Ó se liga é muito da hora essa nave do Frieza. Só que dessa vez mano. Eu já vou usar a minha força total. Eu tenho que achar esses soldados aí. Que mexer com o Broly mano. Ninguém pode mexer com o Broly não galera. O Broly é nosso menino. Aqui ó. Esses daqui são os soldados. Vão me transformar aqui na minha forma mais forte. Que no caso é a God Forma. God não né. Deus da Destruição. E eu tenho que derrotar 5 desses daqui. Se eu não me engano. É só 5 galera. Bem tranquilo aqui derrotar eles. Tanto que eu já derrotei aqui os 5. E agora é só completar a missão com Paragas. E também pega a próxima missão. Que no caso é o retorno de Frieza. E aí é onde começam as paradinhas galera. Mas galera. Eu não vou terminar a saga tudo em um vídeo só. Porque a saga é muito grande. E é por esse motivo que vai ter a série aqui no servidor. Pra gente concluir todas as sagas. Não só a saga do Broly. Mas sim todas as sagas. Até porque nesse servidor tem 4 sagas. Que é bem divertidas de se fazer. Então eu convido vocês a vir jogar aqui no servidor do DBC Champions. Todas as informações estão aí no comentário fixado. E eu quero ver quem vai ficar mais forte do que eu hein galera. Isso é um desafio tá. Eu estou desafiando vocês.